Fala, galera! Professor Budias e policial militar aqui no Estado de Alagoas. Galera, vamos falar aqui de cinco dicas para você ser aprovado em qualquer concurso da Guarda Municipal. Vamos aqui na tela? Vamos lá! Cinco dicas para passar em qualquer concurso da Guarda. Diante de mão, eu queria falar para vocês que a Guarda Municipal nunca cresceu tanto como está crescendo agora. Agora, a Guarda Municipal, a Guarda Civil, né, galera? Ela está sendo muito valorizada. Muitos locais, muitas cidades aí já têm porta e arma. E a valorização salarial, a valorização profissional, plano de cargos e carreiras, tudo está melhorando. Muitas cidades estão recebendo viaturas novas e a Guarda está assumindo um papel muito importante. Principalmente em grandes cidades, já acontece isso, ela já é uma força auxiliar praticamente. Eu sei que não é um termo técnico, mas ela já ajuda muito a força policial, como grandes centros. Inclusive, combatendo o crime, prendendo o elemento, realmente um apoio à polícia, praticamente atividade policial. E alguns municípios já estão entendendo a importância, já estão entendendo a importância da Guarda. Então, quando os municípios entenderem que a Guarda pode ajudar a polícia, apesar de não ser essa função, todo mundo sabe disso, mas é um apoio, porque a segurança é responsabilidade de todos. Na Constituição Federal, segurança é responsabilidade de todos. A Guarda vai crescer mais ainda, mas já está crescendo muito. Beleza? Então, fique ligado nesse bizu aí. Beleza? Então, vamos seguir. Dica número 1. Atenção no edital. Galera, a análise do edital é muito importante. Parece uma dica banal, mas eu sei que não é, porque a galera não lê edital. É no edital que você vai encontrar informações cruciais para se preparar. Os conteúdos, está lá. O conteúdo programático, o que vai cair na prova, está lá. Muitas vezes o camarada chega para mim e diz, professor, o que é que vai cair no concurso da Guarda tal? Então, já vou passar para você. Orientação. Veja o edital anterior. Se não saiu o edital ainda, veja o anterior. Já é uma maneira de você se basear, imprimir aqueles assuntos e já ir estudando. Quando sair um novo edital, pode alterar as matérias, mas já é uma base de estudos. Beleza? Seguindo aqui. Quantitativo de vagas é muito importante você usar estratégia. Lógico, se só tiver uma vaga, essa vaga é sua. Mas é importante você usar a título de estratégia. As etapas do certame, se vai ter TAF, se precisa CNH ou não. Vejo muitos alunos dizendo, eita, não saiu a CNH para a Guarda Civil ou Guarda Municipal. Não saiu a CNH, mas vai ter uma retificação. Muitos concursos de Guarda Municipal, Guarda Civil, não pedem CNH. Não discuta com o edital. Se não está no edital, massa, meu irmão. Se você não tem CNH, vá lá e faça. Uma dica que eu dou até para vocês. Muitos concursos de Guarda não pedem CNH. Então, às vezes, você não tem aquela condição financeira de tirar CNH. Então, o Guarda Municipal, a maioria, não pede CNH. Então, seguindo aqui. Tem o cronograma do certame, o dia de inscrição, o dia de pagamento de boleto, os pré-requisitos necessários, idade, como eu já falei, CNH. Tudo que você vai precisar para fazer aquela prova. Dica número 2. Tenha um plano de estudos. Eu sei que você está iniciando agora, não tem noção do que é isso. Mas o plano de estudos é como você vai estudar. Às vezes, um mínimo cronogramazinho. Muitas vezes, eu posto aqui no Instagram, no HDcurso, se eu posto uma proposta. Aquela proposta ali é bem básica, mas já é um norte. Se você quiser um cronograma mais específico, obviamente, você compra no curso da gente. O nosso curso, ele tem um cronograma gratuito para você. Você adquire a plataforma e já ganha o cronograma. Mas, professor, eu não tenho dinheiro ainda. Eu vou comprar o seu curso, mas não tenho ainda. Não se preocupe que no nosso Instagram, eu coloco lá uma proposta de horário para você e já serve de norte. Beleza? Seguindo. Para que serve o plano de estudos? Para que serve o cronograma, professor? Para organizar. Vou até pegar a canetinha aqui. Organizar o seu tempo. Mas, professor, é necessário. Você, às vezes, passa porra estudando a mesma matéria. É importante ter meta. É. Meta, eu quero falar um pouco com você sobre meta. Professor, meta. Eu quero estudar 10 horas por dia. Eu quero estudar 8 horas líquidas. Não é assim que funciona a meta. Meta tem que ser uma meta alcançável. Se você está iniciando, bote 1 hora por dia. Professor, só 1 hora é. Mas, para você que está iniciando, já é um número bom. Você que está intermediário, bote 2 horas e meia. Bote 3 horas. A meta tem que ser alcançável. Por quê? Quando você bota aquela meta, desenvolve um estímulo para que no outro dia você estude mais. E, a partir do momento que você coloca uma meta não alcançável, você fracassa 4 horas líquidas. É difícil. Você não alcança, no outro dia você se frustra. No outro dia você se frustra, chega uma hora que você não quer nem mais estudar. Então, isso é dica de ouro do HD. São manas de experiência de concurso público que eu passo para vocês. Meta tem que ser alcançável. Está batendo aquela meta com muita frequência? Não tem problema. Aumenta um pouco mais a meta. E assim vai. É igual a academia. Eu sempre uso esse exemplo, viu? Organizar seu tempo, definir metas, vai garantir bons resultados e vai manter você o quê? Motivado. Lembra que eu falei lá. Meta muito alta, motivação, vai para o belo e lento. E não caia na armadilha de estudar de qualquer jeito. Não estude em qualquer jeito. Nada de qualquer jeito serve. Pense qualquer coisa, você imaginar. De qualquer jeito funciona? Não funciona. Vai perder tempo, vai passar anos estudando e não vai dar certo. Dica número 3. Resolva simulados e questões. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sou muito claro com vocês aqui. Eu tenho experiência com isso. Quem está iniciando odeia simulado. Beleza, eu entendo. Mas com o tempo, visualize que o simulado é importante. Iniciou os estudos, você vai ter que fazer simulado. Mas para quê? Simulado vai analisar o seu resultado. O simulado é o cara que vai dizer a você se você está bem ou mal. Se o seu método funcionou ou não, quem vai dizer o simulado? Questões, não é bom nem falar. Questões, aí sim, questões. Desde o seu primeiro dia de estudos, você tem que colocar questões. Também sei que é difícil o cara querer fazer questões. Mas comece aos poucos. Estudou uma hora. Duas questões. No outro dia, cinco questões. Continue. Duas questõezinhas, cinco questões. Até chegar a um nível que você esteja fazendo vinte e trinta questões por dia com tranquilidade. Mas comece. Comece com uma. Um é melhor do que zero. A maioria dos alunos estão morando no zero. Comece com uma. Só uma. Que eu digo, todo dia eu digo, um é melhor do que zero. Beleza? Seguindo. Resolva questões simuladas. Por quê? Quais são os benefícios? Professor, eu não vou fazer. Tá, tudo bem. Mas eu vou apresentar os benefícios e você vai mudar de ideia. Por que eu tenho que fazer isso daí? Vou explicar agora. As questões, você vai entender o nível de cobrança da prova. Às vezes você está estudando por um livro grosso e não é necessário. Lógico. Se você estiver estudando pela plataforma do HD Cursos, você não vai sofrer desse mal. Porque o nosso conteúdo, ele é baseado no nível da prova. Quando as pessoas vão gravar o material, eu digo, olha, não grave nada de mais nem de menos. O ideal. Grave o que vai cair na prova. Mas, muitas vezes o que eu estou estudando em casa, ele se aprofunda demais. Então, quando você faz questões, você se equipara ao nível de cobrança da prova. Olha lá. Nem de mais e nem de menos. E o que é nível? Nível é igual ao que está sendo cobrado. Não quer perder tempo? Não quer ter essa preocupação? Adquira o custo do HD que ele vai estar nesse padrão. Mas, enfim, vamos lá. Se adaptar ao nível da cobrança das questões da banca, absorver os assuntos mais cobrados. Isso. Quando você faz questões, você vai entender quais são os assuntos mais cobrados. Ao invés de você estudar tudo, na nossa plataforma tem mais lá só o que é cobrado. E quando você faz questões, você vai entender o que é mais cobrado e o que é mais importante. Beleza? Observar as dificuldades. Quando você fizer questões, você vai ver as matérias que você está errando bastante e você vai fortalecê-las. Se não fizer isso, você prejudica o seu processo de aprovação. Controla a ansiedade. Você vai deixar para fazer todas as questões de uma prova de 120 questões, por exemplo, da CESP. Você nunca fez 120 questões. Faz 5, 10, 15, 20 ou nenhuma. Aí, no dia da prova, você pega 120 de uma vez só. Vai dar certo? Claro que não vai. Não vai. Se você é acostumado a fazer simulado com 120 questões, com frequência, ou pelo menos todo domingo, ou domingo sem domingo não, no dia da prova, o seu cérebro entende que é mais um simulado. Beleza? Seguindo aqui. E fixar o conteúdo. As questões servem sim para você fixar o conteúdo. Está certo? Porque vai fazer você raciocinar. O estudo em si, ler, videoaula, ele é passivo. Ele é passivo. Quando você vai fazer a questão, é um estudo ativo. Você tem que raciocinar. Receber informação é passivo. Você está aqui e o professor está falando. Quando você está fazendo, isso sim. É um estudo ativo. Beleza? Tem diferença, viu, galera? Dica número 4. Não se prepare para o TAF poucos dias antes. Ah, professor, não vou fazer isso não. Faz sim. Sabe por que você faz? Não é porque você é preguiçoso. Não é por nada. É porque você gasta a maior parte do seu tempo para a prova objetiva. Porque você sabe que se você não passa na objetiva, não vai existir a segunda etapa. Se você não for bom na objetiva, não adianta nada, não vai ter TAF. Então, a maioria da galera, o pouco tempo que tem, foca muito na parte do objetivo e esquece do TAF. Não pode acontecer isso. Mas, professor, sem hipocrisia. Ah, professor, não tenho tempo. Eu sei. Não vou ser hipócrita. Eu sei que o tempo é curto. Mas o mínimo possível você tem que estar fazendo. Uma caminhada, cuidar da alimentação. O mínimo. Não estou dizendo o máximo porque eu sei que é hipocrisia. Coma bem, faça atividade irregular e hipocrisia. Se eu falar isso, eu não sou curseiro. Porque eu sei que a vida é sofrida, a vida é corrida. Mas o mínimo, galera. Um dia por semana, dois dias por semana, uma caminhada, uma carreira. Cuidado um pouco com o freio na alimentação. Isso é ouro. Chegar aqui. Coma, régua, não sei o quê. Isso aí ninguém cumpre. Mas o mínimo possível faça. Porque quando você passar na prova e chegar perto do TAF, você não está tão ferrado fisicamente. Você tem tempo de correr atrás. Beleza? Seguindo aqui. Se por acaso o TAF estiver previsto no edital, comece a praticar exercícios físicos, como eu disse. O mínimo possível. Porque eu sei que você não vai virar atleta porque você não tem tempo para isso. Porque quando chegar perto da prova do TAF, você vai estar um pouco mais preparado. E nunca deixe para a última hora. Professor, isso é clichê. Não é clichê. É verdade. Deixar a última hora, você vai ter um problema. Dica número cinco. Escolha bons materiais para se preparar. Isso aqui é dica de ouro. O cara, ele quer passar no concurso para mudar a vida dele. Mas ele não quer se desprender de 300, 400, 500 reais para um curso preparatório. Parcelar dez vezes. Que vai trazer um emprego para ele de dois, três, quatro reais para o resto da vida. Use a lógica. Isso é uma mentalidade. É uma mentalidade escassa. É uma mentalidade pequena. Porque o que você vai ganhar com aquele curso preparatório é um valor irrisório. Então, cuidado com isso. Pegue o material de qualidade. Veja o conteúdo do HD. Analise direitinho. Poxa, veja os comentários da galera. Não. Eu conheço o HD, mas não conheço tanto. Pergunte ao cara que comprou. Bicho, você gostou? Meu irmão, gostei. Compre. Faça isso. Antes de comprar o material do HD, pergunte ao cara que comprou. Tenho certeza que você vai comprar na hora. Voltando aqui. Escolha bons materiais para se preparar. Isso é importantíssimo. A seleção de materiais de qualidade. Ah, eu vou pegar de um vizinho meu. Eu vou pegar de um colega meu. Eu vou pegar um rateio. Um rateio de 2018. Vá, pegue. Perca a sua prova por causa de uma questão. E você vai se arrepender para o resto da vida. Porque quiser economizar 30, 40 reais por mês. Seleção de materiais de qualidade é essencial para garantir um bom resultado no concurso da guarda municipal. Por isso que a melhor forma de você passar um concurso, seja da guarda ou não, é adquirindo material do HD. Não tenha dúvida nenhuma disso, galera. Não é merchandising, não. Eu estou aqui para ajudar. Não tenho necessidade de estar vendendo por vender. Quem vende por vender, quem passa um conteúdo por passar, é o conteúdo vazio. Mas sendo mais chato, quer dizer, conteúdo que ele caro não faz sentido. A gente passa um conteúdo para você passar de verdade, para mudar a sua vida. O valor é muito pequeno para o que você vai receber. Principalmente que você vai mudar tanto a sua vida quanto a vida da sua família. Beleza, galera? Então, finalizando aqui o slide. Só para finalizar. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez esse conteúdo com o maior carinho do mundo. O objetivo é único, exclusivamente, você ser aprovado. Gostou desse vídeo? Por favor, clica aqui em curtir. Comenta lá, pessoal. Achei massa. Por favor, pessoal. Faça mais conteúdo como esse. Gostei demais. Quero comprar esse curso agora. Manda uma mensagem aqui no YouTube. Pode mandar uma mensagem aqui. Se quiser colocar lá o seu Instagram, o telefone, a gente tem contato com você. Ou direto lá. Clica aqui. Eu geralmente coloco o link lá aqui logo no início. Clica lá no WhatsApp da gente. Já vai direto para a gente lá. Geralmente, 90% dos casos eu atendo. Às vezes eu peço minha esposa. Por causa da correria ali, né? Clica lá que a gente vai atender você. Você vai ser HD curso. E você vai ver que juntos vamos mudar a sua vida. Beleza? Valeu. Professor, eu gostei desse conteúdo, mas eu preciso do organizadozinho. Tudo em um só local. Eu quero questões. Quero videoaula. Quero PDF. Onde eu encontro, professor? Professor, me ajude. Clica aqui nesse link. Coloquei aqui no primeiro comentário fixado no YouTube. Você vai ter acesso à nossa plataforma. O curso completo. Tudo que você precisar vai estar aqui. Basta você clicar. Beleza? Valeu. Tchau.